O que é o físico, matemático, astrônomo, alquimista, filósofo, teólogo inglês, Isaac Newton, toda ação gera uma reação. No corpo também é assim. E a motricidade humana é regida por essa combinação controlada pelo sistema nervoso. Trata-se de um sistema com duas vias de funcionamento. Uma, ricamente provida de radares, órgãos sensoriais capazes de detectar qualquer sinal sonoro, vibratório de pressão, tração, tato ou ainda de modificação de luminosidade e temperatura e enviá-los ao grande mestre, o sistema nervoso central. E outra, composta por diversos pelotões de soldados, ou músculos, que cumprem as ordens que lhes foram enviadas. Bom, vamos ver como essas duas vias se relacionam. Quando realizamos o movimento no espaço, vários processamentos precisam ocorrer nos níveis moleculares, celulares, musculares e neurais, para dar vida à ação motora. O sistema motor gera processamentos de três tipos que diferem entre si em complexidade e grau de controle voluntário. Os movimentos reflexos têm respostas simples e rápidas, involuntárias, que são integrados na medula espinhal. Os padrões motores rítmicos combinam características de movimentos reflexos e voluntários. Podem ser modificados ou interrompidos por impulsos provenientes do encéfalo ou informações sensoriais. Os movimentos voluntários são proposicionais, têm carácter complexo e sua execução melhora com a prática. Vamos ver um pouco mais sobre os estímulos sensoriais e controle motor na prática. Você já passou por baixo de uma cerca de arame farpado e não se arranhou? Vai! Passa por baixo de um obstáculo e agora usa a coxa femoral para pular outro obstáculo. Tudo isso dependeu da visão, mas o labirinto te restabeleceu no eixo ao retornar. Não é simples? Isso pode dar vertigem se eu nunca fizer. E mais uma vez, eu não encosto e eu pulo o obstáculo. Podemos acelerar e brincar com tudo isso. O meu corpo se enrola e desenrola. Ora, a perna se apoia no tronco. Ora, o tronco se apoia nas pernas. Repetindo. Tronco nas pernas. Pernas no tronco. Tudo isso recrutou visão, propriocepção e labirinto. Execute esses exercícios e se transforme num ser inteligente. Compreendemos um pouco mais o grau de complexidade entre a mecânica e o sistema sensitivo. E o quanto a estimulação sensorial favorece a execução do movimento. Oferecer desafios e variabilidade de estímulos favorece o potencial de aprendizado e refinamento motor do sistema nervoso central. Lembre-se, nossos músculos, associados ao cérebro, se complementam em suas funções. E, portanto, são responsáveis pela integridade do sistema. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto